A onça depende apenas de carne para obter os nutrientes de que precisa para sobreviver. Com o tal, eles vão caçar qualquer coisa em que possam colocar as patas. Mas claro, elas têm preferências. Estudos mostram que as onças caçam animais que variam muito de tamanho dependendo do bioma em que vivem. Em média, a onça caça animais entre 30 a 85 kg. Animais deste tamanho são tipicamente veados, capivaras, tamanduás, jacarés e outros mamíferos. As onças têm dentes, mandíbulas e patas poderosas. Elas são as ferramentas que as onças usam para caçar e matar suas presas. Mas e as cobras? As onças comem cobras que vivem em seus habitats, como as grandes cobras e outras onças venenosas? Na natureza, não é incomum uma onça atacar e comer uma cobra. Quando a onça encontra uma cobra, ela costuma ser cautelosa. Onças sabem que é um ataque arriscado, então eles atacam as cobras com um cuidado e estratégia cuidadosa. Segundo pesquisas, as cobras mais comuns que as onças comem são as sucuris. Isso porque elas são grandes e oferecem uma boa quantidade de carne. Existem inúmeros casos de onças atacando os sucuris, principalmente a sucuri amarela que vive mais nas margens dos rios onde as onças caçam. Mas também acredita-se que as onças possam comer as jiboias, que também são encontradas em habitats onde a onça vive. Já outras cobras venenosas, isso não é muito comum. Talvez uma onça faminta não insista em atacar uma dessas cobras, mas isso somente em casos extremos. Cerca-se acrílicas. Porém. Cerca-se... Creca-se...